É verdade, meu amigo João Carlos, sábado então teve a Assembleia dos Professores, foi no Parque de Exposições em Maringá, cerca de 4 mil professores de todo o Estado do Paraná estiveram fazendo aí a votação para saber se as aulas voltam mesmo dia 15 ou não, para saber qual é a situação do calendário escolar para esse ano de 2017. E olha, temos notícias importantes, estamos aqui ao lado do professor Amorim, que é presidente da PP Sindicato aqui de Cianote, inclusive esteve lá presente, três ônibus aqui de professores de Cianote representando o nosso núcleo aqui, qual foi a decisão tomada pelos professores? Foi tirado em Assembleia, a questão foi um debate muito grande, muito intensivo, outros queriam que a aula começasse, já a greve começasse dia 15 de fevereiro, mas achamos por bem toda a categoria para 15 de março, então não é 15 de fevereiro, então a gente está avisando os pais, não é 15 de fevereiro, é 15 de março. Inclusive dia 15 de março vai ter a greve nacional em toda a nossa federação, e o estado do Paraná já então prosseguindo para a greve, um tempo indeterminado, a gente não sabe quantos dias, quando poderá levar. Mas tudo vai depender também do nosso governo, o governo aí, nós estamos batendo em cima da hora para tirar a resolução 113, aonde que vem contra a nossa categoria. A gente vê muito professor, a comunidade, precisamos professores de greve de novo, o que eles querem dessa vez? Bom, o que nós queremos, não queremos nada, nós não queremos que mexam com a nossa lei, então não está exigindo nada mais para o governo, e sim que ele permaneça como estava. Para a gente poder entender, professor, então as aulas voltam dia 15, normalmente agora na próxima semana, professores e alunos estarão em sala de aula na rede estadual de ensino, e aí 30 dias depois, no dia 15 de março, se não acontecer um acordo entre governo e professores, começa uma greve estadual aqui e aí por tempo indeterminado. Justamente, né? Mas só refrisando, nesse período de 30 dias nós estamos em estado de greve, tá? Hoje e amanhã nós estaremos aqui nas escolas, todo mundo nas escolas, né? Vamos ter o espaço, né? Para debater, e também dia 15, que é o início da aula, nós vamos ter a oratividade legal, porque a ilegal é do governo, que é o 5, e o nosso é 7, né? Que é a legalidade. Então nós vamos ter duas aulas, a gente vai ficar na escola para debater todo esse assunto. Só frisando para a comunidade, quando fala a oratividade, a oratividade é aquele momento que o professor está na escola para conversar com você, pais, e para corrigir prova e preparar aula. A decisão já foi tomada em assembleia, como eu disse, no último dia 11. As aulas voltam normalmente, começam agora no dia 15, em toda a rede estadual de ensino, inclusive é 15 a noite, em todas as escolas, professores e alunos em sala de aula. Mas no dia 15 de março, 30 dias depois, está deflagrada a greve aqui no Paraná. Se não tiver um acordo entre governo e sindicato nesses 30 dias, aí a greve é por tempo indeterminado. Essas são as últimas notícias da educação, meu amigo João Carlos, notícia importante para pais, alunos e, claro, para os professores também.